Tu sabe qual é o ritmo, isso é baile de favela Se marca para o menor, a tropa vai rir pra ela Rir pra ela, vai, não dá mole, NPC size É só ca, soca, 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 soca na pele É só ca, soca, 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 soca na pele É só ca, soca, soca, soca na pele É só ca, soca, 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 soca na pele A roupa só ca, soca, 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 soca NPC size é horror Tá avisando pra ela, vai perder logo o ritmo que é aqui na favela E 마, ela vai, não dá mole, NPC size É só ca, soca, 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 soca na pele É só ca, soca, soca, soca na pele É só ca, soca, soca, soca na pele É só ca, soca, soca, soca na pele Soca, 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 bebe Então hoje, depois do baile, nóis vai lá pra minha treta Soca na minha buceta, soca na minha buceta, vai Soca na minha buceta, a noite inteira, vai Soca na minha buceta, vai Soca na minha buceta, a noite inteira, vai A noite inteira NPSIZE É TERRORISTA, MULHER VIRA BUDINHA SE QUISER TÁ GATOSSE, NÃO QUISER TÁ MAIS NPSIZE LANÇOU MAIS HOMEM, CARALHO FUDER DA PORTA, CARALHO FUDER DA PORTA, CARALHO RIPA ELA VAI, NÃO DA BOLE ELA VAI É SOCA, 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 SOCA É SOCA, 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 SOCA Então hoje, depois do baile, nóis vai lá pra minha treta Soca na minha buceta, soca na minha buceta vai Soca na minha buceta, a noite inteira vai Soca na minha buceta vai Soca na minha buceta, a noite inteira vai Soca na minha buceta, a noite inteira vai Soca na minha buceta, a noite inteira vai O NPSIZE É TERRORISTA, MULHER VIRA BUDINHA SE QUISER TÁ GATOSSE, NÃO QUISER TÁ MAIS NPSIZE LANÇOU MAIS HOMEM, CARALHO FILE DA FILE DA FILE FILE DA FILE DA FILE DA FILE DA FILE DAB